Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Black Clover é muito bom. Bom, esse daqui é de um canal que eu não conheço, é de um tal de Caieira, beleza? Eu não conheço esse canal, mas foi sugerido aí no último vídeo que eu tinha visto do Guto falando também sobre Black Clover. Vocês falaram que eu não ia me arrepender de ver esse vídeo aí, é um vídeo muito bom. De repente até me convenceria de assistir novamente Black Clover. Enfim, eu estaria vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas aviações e ver se realmente esse canal é bom, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Antes de começar, eu queria pedir por favor para os senhores compartilharem o vídeo para ajudar o nosso alcance aqui, tamo junto. Não, você não pode assistir Black Cloves. Mas como você ousa sequer mostrar esta coisa repugnante aos meus olhos refinados? Tal obra genérica e repleta de clichês jamais deveria ser ao menos mencionada em lugar algum. Personagens horríveis, roteiro extremamente fraco, previsível, sem plots, twists. Poder da amizade para todos os lados, um protagonista barulhento, irritante, burro, com um demônio dentro do corpo. E isso não te lembra nada? Apenas tolos, crianças e pessoas sem um pingo de senso crítico perderiam tempo lendo ou assistindo essa abominação. Caralho, nós está trincadão, nós está trincadaço, nós está estourado. Virou o pedreiro supremo, o moleque está cheio, nós está explodindo de trembolona. Eita que nós estamos só na vibe do show nesses tempos, hein, fala tu. Salve, salve, família. É exatamente o que vocês estão pensando. Eu, Caer Animes, após ver o vídeo do Guto, mais conhecido como Big Smoke Otaku, sobre... Acabo de ler o mangá inteiro, pelo menos até então, de trevo preto. O anime barra mangá que as pessoas mais deram hate nos últimos anos. E o que eu tenho pra dizer é apenas uma coisa. Eu e meus casas somos 100% fechadões com o gnome e o bombado. E os touros negros. E caso você não seja 100% fechadão com a trupe do gnome e o bombado, saia. Saia imediatamente do canal Carreta Animes. Mentira, se inscreve aí. Pois é, quem diria que eu ia ler essa desgraça inteira, sendo que eu fui o primeiro da rede quando o anime saiu. Obrigado, Guto. Você abriu a minha mente. Assista o vídeo dele lá. Peço desculpa aí pela demora, mas é que eu tinha que ler o mangá, tá ligado? Não dava pra eu ler só uma parte e fazer o vídeo baseado nisso, senão eu ia acabar mamando bem menos do que eu deveria mamar, Black Cover. Outra coisa, vai ter só um pouquinho de spoiler pra eu poder falar direitinho o que eu quero falar aqui. Nada que vai estragar a sua experiência. Enfim. O ano é 2017. É anunciado uma adaptação em anime de um novo shonen de batalha pela Pierro. O mesmo estúdio que fez Naruto e Bleach. Desculpa aí se eu tiver errado a pronúncia, o negócio é que eu não faço a menor ideia de como eu falo esse nome. Mas é aquele velho estúdio aí que você já conhece, que faz aquelas animações maravilhosas. Assim como qualquer outro shonen, tinha um pequeno hype em cima. E aí, será que eu ia entrar no novo Big Tree do shonen? As pessoas ficaram apreensivas, crianças choravam, pais se debruçavam. Até que finalmente chegou o dia da estreia e... É... Ai, esse início é realmente irritante. O começo desse anime, aliás, da obra em geral, é um cursinho grátis de como espantar uma pessoa da tua história. É uma bosta. E eu nem vou citar tanta gritaria do Asta porque já é um bagulho saturado. Todo mundo sabe que no início do anime o Asta é gaza, que tá pra caralho, grita igual uma buzina de caminhão, uma porra, te cortando dinheiro. Todo mundo já fez piada disso. Eu não vou fazer piada de novo. O negócio é que, além disso, essencialmente, o começo de Black Clover, no geral, é muito ruim. É lento, nem um pouco convidativo, não te empolga em nada. Os personagens, inicialmente, não te chamam nenhuma atenção. Você fica com aquela impressão de que tá tudo muito padrão. Que é algo que você já viu várias e várias outras vezes. O protagonista subestimado que parece o Naruto e sonha ser o chefe da quebrada dele. Tirando a parte com a minha freira. Eu respeito ele por isso. E o rival do protagonista, o Sasuke 2. O Sasuke 3. Que é genial, extremamente favorecido pelo roteiro. E também sonha ser o chefe da quebrada. É o bolo de chocolate que eu falei no último vídeo, só que ruim, sem graça. Sim, Vadi, eu ainda tô na analogia do bolo de chocolate, porque ela faz muito sentido, não reclama. É um bagulho lento, tá ligado? Os personagens, eles não te prendem logo de cara na história. É só você comparar com o Jujutsu Kais, que já chega quebrando tudo, jogando tudo na tua cara e te prendendo com o bolso personagem. Até Mamato no Papai, que é horrível, tem o começo da hora. Black Clover demora pra engrenar. Mas quando engrena, moleque, não para nunca mais, velho. A partir de um certo ponto, o ritmo da história fica frenético, moleque. É luta, traz de luta, traz de luta. Vilão é novo, evento acontecendo pra todo lado. O bagulho é rave, moleque. Puxa vida, mas aquela dungeon foi difícil mesmo, hein? Vamos voltar pra casa. Nós vamos destruir o reino. Nossa, mas aqueles inimigos eram fortes mesmo, hein? Acho que eu vou dar uma relaxada aqui. Nós vamos raptar a criança para dar mana pros caras que querem destruir o reino. Puxa vida, essa mina foi realmente complicada de se derrotar. Agora vamos, pelo amor de Deus, levar essas crianças pra casa. Eu sou o chefe dos caras que querem destruir o reino. Chega, cara. Chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Porém, mesmo com tudo isso, em nenhum momento os personagens são esquecidos, tá ligado? Na verdade, é muito pelo contrário. Black Clover dá uma aula de desenvolvimento de personagens, velho. Não só o Asta, o Yami, o Yuno. Todos os personagens têm o seu momento. Tem uma parte no mangá, não sei se é assim o anime também, mas no mangá tem uma parte que no meio de um arco movimentado com várias lutas acontecendo e os caras simplesmente esquecem o Asta, sei lá, uns 10, 15 capítulos, talvez mais, e ficam só focando nas lutas dos personagens secundários pra desenvolver eles. E fica bom, tá ligado? Os touros negros, você tem aquela impressão de que, ah, eles são legalzinhos e tal, mas provavelmente eles só vão servir de escada pro protagonista e apanhar dos vilão. Não! Cada um tem o seu momento. Menos o Magno. O Magno ainda tá esperando o dele, tadinho. Ironicamente, os personagens que eu dava menos importância no início, que é a Vanessa e o Finn Hall, são os que mais têm atenção, velho. Eu olhava por eles e pensava, ah, isso aí é alívio comic e isso aí é fã serve. Porra nenhuma! Eu adoro o Finn Hall, moleque, a forma com que a história dele é contada e resolvida, o fato do poder dele não ser considerado forte, mesmo assim ele agir decisivamente como suporte a algumas lutas. A Vanessa não tem nem como eu falar muito porque seria um spoiler um pouquinho pesado, mas tem uma luta com o Finn Hall, a Vanessa e o Asta, que o Asta só foi capaz de ganhar por causa deles. Qualquer erro de qualquer um dos dois já ia ser suficiente pra fazer o moleque morrer. O trabalho em equipe é um fator importante, tá ligado? E ele sempre é usado de um jeito criativo. Os capitães também estão sempre ali lutando, interagindo entre si com os esquadrões deles. Cada capitão tem uma forma diferente de comandar o seu esquadrão. E isso é dispassado mesmo que sutilmente. Agora você pega e compara com o Bleach, por exemplo, tem o quê? Tem o Zaraki que passa essa vibe aí de... Ah, esquadrão aí, ah, eu sou foda aí, não sei o quê. Isso eu acho que é só ele, velho. Aqui todos os capitães têm atenção e desenvolvimento, uma personalidade legal e, cara, isso é muito da hora, velho. O Vangence, todo aquele drama por trás dele, o Nozel, que mesmo sendo otário, respeita e admira o rival dele, o Fuego-Liu, o Yami. Cara, o Yami é tipo... Ora, ora, Yami, seu guerreiro, parece que você finalmente chegou ao seu limite, né? Pera aí, pô. Ele começou a tocar a música, dá o pedido nada. Ele é como o pessoal diz, um personagem de Shona, que já teve o seu anime terminado e tá ali só sonhando em cagar em pai mesmo. Ele é aquele típico personagem fodão e carismático feito para ser adorado por todo mundo e como funciona, cara. Yeah, boy, everybody gangsta, tio Yami 6. BANASU! Nosso Yami, assim como o Asta, é o terror da Tsundere. O arrombado já catou o coração da Charlotte, que é outra capitã que eu adoro. Ela por fora é que eu jamais perderei para nenhum homem. Vocês homens são todos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas por dentro ela é toda derretida pelo japonês safado. A relação dos dois é muito fofa. Os toros negros só são que são por causa do Yami. O cara faz questão de pegar só a nata da nata da esquizofrenia. O ciscão esquisito, a anã que come igual a desgraça e por algum motivo é forte pra cacete. O psicopata que quer arrumar briga com todo mundo. Essas personalidades malucas deles, somadas a todo o desenvolvimento e atenção que eles ganham, conseguem te passar real aquele sentimento de broderagem de Shonen mesmo, tá ligado? Aquela coisa que fere... Aquele momento de broderagem. Isso aqui na minha terra significa outra coisa, mas tudo bem, ok, eu vou respeitar. Eu, por exemplo, tentava passar o tempo todo com aquele negócio de poder e de amizade, mas nunca conseguia porque o jeito que eles faziam era horrível. E dessa parada de broderagem foi que saiu que eu acho que é a cena que o pessoal mais hype aí aclama em Black Clover. A cena dos toros negros defendendo o Finn Hall na hora que o Langris tava pra matar ele no torneio pra guarda real. Eita caraca. Além do Yami, tem também a fodendo Mereuleona. Meu Deus do céu, que mulher. A mina é tão forte que no primeiro episódio que ela aparece, a bicha sai catando um monte de maluco pra treinar, incluindo o Yami e a Charlotte no maior foda-se possível, tá ligado? E os caras nem podem reclamar porque a mina só pode fazer isso porque ela é forte pra cacete. Mas tipo, não é só, ah, ela é forte e acabou. Não, pô. A mina sempre que aparece tá com um sorrisão na cara. E sempre que ela aparece, você também fica com um sorrisão na cara de tão divertido e carismático que ela é. Outra coisa, personagens femininas legais. Além da Mereuleona, que é basicamente a maior soladora da obra, tem a Vanessa, tem a Charme, tem a Charlotte, a Mimosa. Uma que eu não posso falar porque seria spoiler. A Noelle, que tem um dos melhores desenvolvimentos de personagens da história com aquela treta dela não conseguir controlar a própria magia. Supera isso e se torna forte pra cacete. Aí você pega a Naruto e tem o quê? Duas? É. Talvez três. Talvez quatro. Se forçar muito, quatro. Ah, mas é o Asta, aquele moleque irritante da desgraça, eu dropei o bagulho por causa dele, como é que fica então? Olha, eu te recomendo fortemente a ler o mangá e depois assistir as melhores cenas do anime no YouTube. A Crunchyroll spama vídeo de cena de Black Clovers no canal dele. E eu digo isso não só pelo Asta, porque depois de um tempinho o dublador consegue pegar um tom não irritante pros gritos dele. O negócio é que, tipo, eu não vou falar que o anime é uma bosta porque seria sacanagem com os animadores. Os caras já passaram um inferno pra conseguir entregar esse anime e o diretor é um verdadeiro guerreiro. O cara é muito bom, mesmo com os prazos precários e sem suporte do estúdio, ele ainda consegue entregar umas lutas brabíssimas. Mas o resto do anime é precário, viado. Já o mangá tem uma arte linda e uma quadrinização pica. Se você não tiver frescura com leitura, lê o mangá, na moral. E aproveitando que você perguntou do Asta, eu vou falar dele. Black Clover é basicamente um Naruto caso o Rock Lee fosse protagonista. Sim, essa frase faz sentido. No mundo onde a magia e a mana são tudo, o moleque nasceu sem um pingo de magia. Foi zoado e rejeitado por todos todos. Mas mesmo assim, em vez de ficar chorando nos cantos, ele treinou a única coisa que ele podia treinar, que é o corpo. O moleque é trincado desde pequeno. E mesmo o negro ainda zoando o corpo dele que, ah, esses músculos feios, já é feião, mané. Ele tá pouco se fudendo, porque esses músculos que ele cultivou esses anos todos são a única arma dele. Ah, mas ele ganhou um demônio e anti-magia de graça, praticamente. É, e como que tu acha que ele consegue levantar esse pedaço de tétano maior que ele aqui? Com poder da mente? A força física do moleque é puro esforço. Não vou mentir pra vocês, no início eu custei um pouco pra engolir o Asta. Mesmo no mangá eu ficava meio de beiço virado e tal, mas com o tempo você começa a simpatizar com ele, inevitavelmente. E como eu disse antes, tem tanto personagem bom nesse anime que tu simplesmente releva o Asta no começo. Só que aí vem o time skip. Eita, desgraça, é o homem. Olha como vem, viado. É doido, é largo e rebaixado. Asta no começo do anime. Uau, eu estou tão feliz que entrei pros touros negros. Asta agora. Eu me tornei o próprio touro. Aí você pensa que, pô, foi pelo menos uns 5 anos pro moleque ficar assim, meu ovo. O cara meteu esse shape em 6 meses, viá. Tu treina 5 anos, ganha 3 quilos de maço. O Asta em 6 meses ganha uns 20. Não sei você, mas pra mim ele ficou pelo menos umas 10 mil vezes mais carismático bombadão desse jeito. Não tem como tancar esse moleque assim, viá. Ainda mais surfando na espada. Até porque todo anime bom tem protagonista bombado, né? Shingeki, protagonista bombado. Boku no Hero, protagonista bombado. Naruto. O Naruto não tem protagonista bombado, né? E o anime ganhou muito hype do nada nas últimas semanas com a Open 9 e com a luta do Asta versus Dante, que ficou irada. E cara, eu fiquei mó feliz com isso, porque esse é o melhor momento pro anime entrar em hype. O arco que eles estão adaptando agora, que é o arco do Reino Spade, da tria de demonia, que é incrível, viado. Eu lendo o mangá, cada capítulo que eu passava era um caraca, viado. Caraca, caraca, caraca. Enfim, rapaziada. Black Clover não é nada que vai explodir a tua mente, nem mudar a tua vida. Ele é só o básico. Muito mais básico que Jujutsu Kaisa, inclusive. Eu sei que eu só falei dos personagens praticamente aqui, mas é um negócio aí que... Esse é de longe o ponto mais forte da obra. Ela pega aquela essência dos Battle Shonen, abraça tudo e simplesmente tá pouco se fudendo. Mas em nenhum momento ela deixa de fazer o básico bem feito, direitinho. Existem muitas pessoas que vão continuar odiando, independente desse vídeo. E tudo bem, tá ligado? Você tem todo o direito de ser otário. Tô brincando, tô brincando. Mas de qualquer forma, o mangá aparentemente tem muito chão pela frente. Tá longe de acabar. Então tem a chance de Black Clover ficar ainda melhor do que já é. Ou de pegar tudo que ele construiu até então e enfiar no topo. A questão é que a partir de agora, independente de qualquer coisa, grite. Grite à vontade porque eu sou todo ouvidos. Sim, eu peço a frase dos de Gupto, nem aí. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Cara, gostei. Muito legal aqui a análise desse rapaz. A opinião, na verdade, dele. É meio que uma opinião, uma análise. Enfim. E em relação a Black Clover, como eu falei no vídeo do Guto, falo nesse aqui. Eu não dropei o anime por ele ser ruim. Foi mais por preguiça mesmo de continuar assistindo o Legendado. Eu tenho esse problema também. Tá ligado? Então, assim, eu tô pensando, sim, em voltar a assistir. E agora vendo essas imagens novas aqui. Meio que quase que um spoiler, praticamente. Mas, enfim, dá pra passar, né? Eu tô com vontade de voltar a assistir, sim, Black Clover. Na verdade, tem muita anime que eu tô com vontade de voltar a assistir. Da onde eu parei, tipo, o Josus também eu parei na quarta parte lá. Enfim, mano. Mas é isso, né? Eu não tenho do que falar de ruim dessa obra. Muito pelo contrário. Realmente, tudo que ele falou, pelo menos até onde eu vi, eu posso confirmar tudo o que ele falou. Realmente, é uma obra muito boa. No início, o Aster é muito chato, gritalhão mesmo. É pior do que Naruto nesse sentido. Mas o cara melhora muito com o passar do tempo. Ele fica brabo demais, né? Essa questão também dele não ter poder também é bem interessante também. Geralmente, o cara que é protagonista chega tendo todos os poderes pra ficar brabo, não sei o que. Não, não é o caso dele. Então, assim, eu tô pensando, sim, em dar uma chance pra esse anime. Voltar a assistir em off. Mas, enfim, né? Eu não vou prometer. Da repente, não sei lá. Enfim, é isso. Bom, como eu sempre faço, né? Quando eu gosto do vídeo, tá aí, ó. Deixando o meu like e me inscrevendo no canal dele. Eu gostei do canal do Caieira aí. Muito bom, tá? De parabéns, cara. Mais um inscrito aí no teu canal. Tamo junto. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Beleza? Assistindo esse vídeo comigo. Espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo do Caieira está lá na descrição. Deixa nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu, uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.